Certa vez, sertanejo, nordestina, nordestina, vou mostrar aqui a importância do alinhamento e balanceamento. Sou machuque, sou vaqueiro, sou pião, sou preta. Os pneus novos eu vou colocar na pressão, que pra mim é interessante e importante pra mim. O peso do tamanho aqui do motor, onde tem freio, o peso do tamanho aqui eu vou botar na frente. E a parte da tração das rodas motriz, que no meu caso aqui, as rodas dentro deles, eu vou colocar os 2 pneus novos na frente. A máquina aqui balanceou os pneus, muito importante o balanceamento. Vazelina líquida. Vazelina líquida.